Lembre-se que mesmo distante sempre estarei ao seu lado Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades E o tempo vai provar que o consentimento é de verdade Se de repente o seu coração doer Ele está querendo apenas te dizer Que me deixar foi o seu maior engano Se por acaso uma lágrima rolar A vontade louca de voltar Eu ainda estou aqui te esperando Só Deus pode mudar os nossos planos Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades E o tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades E o tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Um mais um são dois e não metade Se de repente o seu coração doer Ele está querendo apenas te dizer Que me deixar foi o seu maior engano Se por acaso uma lágrima rolar A vontade louca de voltar Eu ainda estou aqui te esperando Só Deus pode mudar os nossos planos Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades E o tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades E o tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Um mais um são dois e não metade É mais É mais É dez Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos meus fatos Relatos Fui fraco Fui fraco Te traí Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca Você de branca Eu não aguento Ver outro em perto do seu lado Feliz e de papel passado Você de branca Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Nascer de dão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Nascer de dão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Nascer de dão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus Todos os sonhos Todos os sonhos que sonhei Já chorei demais por não ter você Dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus essa paixão Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez nós sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde É mais É mais É mais É dez Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez nós sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou Não se esquecer Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol possui mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês do primeiro beijou E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar É mais É mais É dez Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol Meu futebol possui mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês do primeiro beijou E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Meu futebol possui mil rosas amarelas 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 Eu não vou aceitar 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 Sempre está muito longe E algum lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sempre há voar pensamento tão distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se esconde de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar A gente A gente sente O amor Você deve estar Com medo Com medo Com medo de contar Com medo de contar Com medo de contar Nunca Nunca fale de amor Pois você Me abandonou Nunca fale de amor Pois você Pois você Eu não vou insistir Eu não vou insistir Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir É melhor se decidir É melhor se decidir É mais É melhor se decidir Nunca falem de amor Pois você me abandonou Diz que não dá, que não me quer mais Depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa, mais esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa, mais esqueço você É melhor se decidir E voltar para mais E o cabaré quebrou Quebrou, depois que eu era dono Virei consumidor E o cabaré quebrou Depois que eu era dono Virei consumidor Peguei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter A Raquel A Raquel levou a Juque Box E a Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Cilene E o cabaré quebrou Quebrou, depois que eu era dono Quebrou, depois que eu era dono Virei consumidor E o cabaré quebrou Depois que eu era dono Virei consumidor Tá vindo aí rapaz Cheguei pra trabalhar no cabaré do vovô Comi todas as mercadorias E acabei ficando no prejuízo É mais, é dez Peguei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter A Raquel levou a Juque Box E a Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Cilene E o cabaré quebrou Depois que eu era dono Virei consumidor E o cabaré quebrou Depois que eu era dono Virei consumidor E o cabaré quebrou Depois que eu era dono Virei consumidor E o cabaré quebrou E o cabaré quebrou E o cabaré quebrou Depois que eu era dono Virei consumidor Estou vivendo Estou vivendo Um terror de amor Eu nem sei porquê Nem sei pra onde vou Estou vivendo Já são quatro horas da manhã Estou aqui pensando nela A me amar E o vento que me traz O seu cheiro Não é um sonho Não é um sonho É um pesadelo Eu vivo nessa situação É que eu me apaixonei Pela mulher do meu irmão Eu sei vai ser difícil Perdoar A gente não escolhe a quem amar Agora meu irmão Ouça o que eu digo Irmão 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 Me apaixonei Por tua mulher E de você aceito o que vier Só não quero que briguem comigo É mais É mais É mais É mais E o vento que me traz O seu cheiro Não é um sonho Não é um sonho É um pesadelo Eu vivo nessa situação É que eu me apaixonei Pela mulher do meu irmão Eu sei vai ser difícil Perdoar A gente não escolhe a quem amar Agora meu irmão Ouça o que eu digo Irmão Me apaixonei Por tua mulher E de você aceito o que vier Só não quero que briguem comigo Eu sei vai ser difícil Se o pé do ar A gente não escolhe a quem amar Agora meu irmão Ouça o que eu digo Irmão Me apaixonei Por tua mulher E de você aceito o que vier Só não quero que briguem comigo Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Um galo cantando no terreiro Anuncia que o dia já raiou No rádio sai a voz No rádio sai a voz de um violeiro Cantando os seus casos de amor Longe da cidade Pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beija-flor morindo No dia de sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples Eles no meio da mata Só quem sabe diz Pense em tirar o cara do interior Pra morar na capital Ele fica desabitado Alô minha cachoeira Um galo cantando no terreiro Anuncia que o dia já raiou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando os seus casos de amor Longe da cidade Pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beija-flor morindo No dia de sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Morando numa casinha simples Morando numa casinha simples Amo você Amo você Fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar Sem querer Quero você Quero você Mas deixa comigo Amo você Amo você Amo você Amo você Nada pode ser mais lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Te aprovei da maçã E é você que eu quero Tudo bem, sou seu fã Eu confesso Eu confesso Te espero amanhã O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor 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 É um amor Digo Número Do que o nosso amor Digo O nosso amor O nosso amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto